Mas ô mulher faz isso não Mas ô mulher faz isso não Mas ô mulher faz isso não Você sentando com emoção Mexeu com o meu coração Mas ô mulher faz isso não Mas ô mulher faz isso não Você sentando com emoção Aí mexeu com o meu coração Ela dá, ela dá, ela dá Ela dá vários centagons Ela dá, ela dá, ela dá Ela dá vários centagons Ela dá, ela dá, ela dá Ela dá vários centagons Ela dá, ela dá, ela dá Ela dá vários centagons Você sentando com emoção Mexeu com o meu coração Você sentando com emoção Mexeu com o meu coração Você sentando com emoção Ela dá, ela dá, ela dá Ela dá, ela dá Ela dá vários centagons Ela dá, ela dá, ela dá, ela dá vários centavos Você sentando com emoção, mexeu com o meu coração Você sentando com emoção Você sentando com emoção